10 melhores gravadores de tela para Android e iOS Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Rival Play. Antes de começar, já vou pedir para você deixar o like aí logo de início. Hoje trouxemos uma lista dos 10 melhores gravadores de tela para Android e iOS. Conheça os melhores aplicativos para gravar a tela do seu celular. Essa função de gravar o conteúdo da tela é algo realmente muito requisitado para quem gosta de gravar vídeos sobre tutoriais. Ou também para os gamers que gostam de mostrar suas habilidades nas gameplays mundo afora. E é tudo feito de maneira bem simples para que você possa conseguir gravar a tela do seu smartphone sem precisar sofrer muito para isso. Através dessa pequena lista com 10 aplicativos para gravar a tela do seu celular, você vai poder selecionar o melhor, escolher aquele que mais te agradar para que você possa gravar a tela do seu aparelho sempre que quiser. Screen Recorder O Screen Recorder é o primeiro aplicativo dessa nossa lista. Ele cumpre bem o que promete fazer. Ele é mais do que capaz de gravar a tela do seu celular com qualidade e em alta definição, sem travamentos durante o processo. O único problema de fato é que não será possível gravar o áudio com a versão gratuita do aplicativo. Para que você possa gravar o áudio também, você terá que adquirir a versão premium do app para que possa gravar a tela e o áudio. One Shot Screen Recorder Se você gostaria de ter boas alternativas de edição de vídeo no mesmo app que você usa para gravar a tela, o One Shot Screen Recorder certamente vai ser a melhor opção para você que está querendo algo assim. Ele permite que você possa fazer alguns cortes no vídeo e ainda traz excelentes opções na hora de gravar a tela. A única parte ruim é que a versão gratuita deixe uma marca d'água nos vídeos. O Rec é, sem sombra de dúvida, um dos melhores aplicativos que você vai encontrar para gravar a tela do seu smartphone. Isso tudo com muita qualidade e também com muita eficiência e fluidez. Lembrando que nesse aplicativo, na versão gratuita, você tem algumas pequenas limitações. Como por exemplo, somente a versão paga te permite gravar por até uma hora. Caso você esteja interessado em gravar mais do que 5 a 10 minutos, vai precisar adquirir a versão premium do aplicativo. O legal é que o app não deixa a marca d'água nas gravações. AZ Screen Recorder Este é um dos aplicativos mais bem avaliados na Play Store pelos usuários de Android. Sinceramente, este é um dos mais populares entre os usuários de Android. Afinal, ele entrega o que você quer em alta qualidade. Isso tudo se deve ao fato de que já na versão gratuita você consegue gravar a tela quantas vezes você quiser, tanto o áudio quanto o vídeo, além de ser capaz de gravar a tela do seu aparelho, capturando o vídeo sem anúncio ou marca d'água. Unlimited Screen Recorder Ao contrário dos aplicativos mencionados antes, o Unlimited Screen Recorder não oferece a você uma versão paga. Você pode gravar a tela do seu aparelho normalmente, porém, caso queira, você pode comprar funções isoladas. Isso torna a experiência melhor, porque você só vai pagar por uma função que você realmente vai querer usar na hora de gravar a tela. Lollipop Screen Recorder Como o próprio nome do aplicativo indica, este aqui é mais indicado para celulares que contêm o Android 5.0 Lollipop. Ou seja, você não vai poder usá-lo para gravar a tela se não possuir esse Android específico. Baixe aí para testar. O app é uma boa para quem tem essa versão específica do Android. E-Lose Screen Recorder Este é um aplicativo muito prático e que te oferece funções excelentes para que você possa gravar a tela do seu smartphone. Se você está interessado em algo prático e completo, esse aplicativo seria o ideal para você. Você pode escolher entre várias funções de qualidade de vídeo na hora de gravar a tela, além de poder selecionar se quer gravar o som do dispositivo ou se gostaria de utilizar o seu microfone, se for o caso. Telecine O app tem uma avaliação equilibrada na Play Store, muitos contras e prós. Ele tem uma configuração muito útil, que vai silenciar as suas notificações para que elas não atrapalhem você na hora de gravar a tela do seu celular. Além de gratuito, o aplicativo é repleto de funções muito legais que certamente vão otimizar o seu tempo na hora de gravar a tela. Fora isso, ele também não tem anúncios e não adiciona nenhum tipo de marca d'água aos seus vídeos. Mobzen Este aqui é um aplicativo altamente recomendado para você que tem uma versão muito antiga do Android. Não só por ele oferecer um sistema mais leve, mas por ele ser aceito em aparelhos que possuem um sistema operacional mais antigo. Isso vai facilitar e muito na hora de gravar a tela do seu smartphone, mesmo que ele esteja desatualizado. Se você tem um celular da Samsung, o gravador de tela tem um Mobzen específico para essa marca e te dá funções bem legais, como gravar o áudio interno do celular em alguns casos. SCR Screen Recorder Este aqui também é mais um aplicativo para aqueles que estão à procura de um app que funcione em aparelhos antigos. Diferente dos outros da sua categoria, este aqui tem uma qualidade muito boa de áudio e vídeo. Além de oferecer recursos muito bons na hora de você gravar a tela do seu smartphone, o que vai ajudar bastante. Se você realmente estiver a fim de testar, eu recomendo que você faça o download clicando aqui no card. E esses foram os 10 melhores gravadores de tela que selecionamos para vocês. Comenta aí qual você mais gostou e qual você recomenda. Se faltou algum nessa lista, deixa aí nos comentários. Vamos adorar ler o feedback de vocês. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.